Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, mais um episódio de guerra e bom galera, estamos aqui em uma nova ilha, estamos na ilha que o Sanji treinou e é uma ilha muito bonita, ela é um pouco lagada porque é pesada né, mas eu já encontrei ali um poneglifo, tem um poneglifo aqui, só que eu não posso ler ele ainda, por que eu não posso ler ele ainda? Porque eu não sou arqueólogo, então hoje eu vou em busca de um arqueólogo pra me ajudar nessa jornada, tá ligado? Bom, eu quero fazer logo o haki do reimbuído, eu não sei se eu vou conseguir fazer ele hoje, tá ligado? Deixa eu só pegar aqui o meu ender chest e vamos soltar aqui mesmo, isso, eu tô com nossa 50 e poucos fragmentos haki, tá aí eu não tenho muitos points ups e eu tenho que abrir as frutas né mano, cara eu tô com uma mini ideia legal mano, mas antes eu vou ter que achar alguém pro meu time, meu, oxi, cara eu acho que não tá dropando aqui velho, não sei, deixa eu ver, dropou agora? Cara, eu abri, abri e não peguei fruta, tá ligado? Eu acho que eu estou sendo assaltado mano, deixa eu derrotar esse Jinbei aqui só pra ver se ele vai dropar alguma coisa, porque se não tiver dropando nada, vai me complicar né, eu não tô dando no Jinbei? Ah, tô dando assim no Jinbei, beleza, ele não consegue me acertar, tô aqui do lado do poneglifo, ixi, cara agora surgiu um problema, se tivesse sem um drop, o que que eu vou fazer na minha vida? Deixa eu ver se eu tô dropando aqui, calma, ih rapaz Vai fazer esse teste, esperança é a última que morre, vamos, dropa por favor, dropou, GG, volta a dropar, volta a dropar, GG, caraca, esperança é a última que morre, ainda bem que eu vi Tá, vamos pegar esse daqui então, calma, isso, eu tenho que achar um doflamingo pra comprar um negócio pra fazer raid galera, nossa, preciso muito achar um doflamingo, tá ligado? Porém, eu não sei se eu vou achar não, vai, vamos abrir esse daqui, balde de diamante Galera, realmente não tá dropando, eu perdi meu balde de diamante Legal, só certas coisas mudam, tá ligado? Outras não Caraca, velho, eu perdi um balde de diamante, cara, que furada Nossa, mas aí é bem ruim, né, velho? Caraca, eu vou ter que achar o primeiro doflamingo, pelo menos eu tenho um negócio pra fazer raid Aí, ó, tem a gomo e a mera e também tem uma op ainda Caraca, só que eu vou trocar a gomo, né, mano, eu não vou deixar a gomo com ninguém, não A gomo é uma fruta muito perigosa, tipo, muito perigosa mesmo, tá ligado? Cara, eu quero fazer o teste mais uma vez, velho Eu tenho que fazer o teste mais uma vez, que hoje tá muito lagado o servidor, mano É, não tá dropando nada, velho Ah, mano, talvez eu vou ter que trocar os meus planos, velho Nossa, olha o tanto de poneglifo que tem aqui nessa ilha, velho Daqui é as ilhas de poneglifo, eu vou precisar depois, tipo, fazer alguma coisa e esperar o servidor voltar pra parar de... Pra parar não, né, pra voltar a dropar os itens, né, velho Ai, meu Deus, que susto Eu acho que foi, tá, foi eu, então Não vai ter problema, troca Duas estrelas, raid Beleza, vamos pegar aqui, raid, GG Vamos deixar ela aqui É isso, galera Mano, fala que esses bichos não querem vender pra mim, mano Toma Mano, eu não sei o que eles estão fazendo Ô, tá, o anjo, o menino pediu cal Eles estão em cal fazendo alguma reunião E você invadiu essa reunião, velho Cara, agora é o momento de eu fazer estratégia, né Vamos pensar, né Já que eu não tô conseguindo farmar Ah, vamos pensar Meu Deus, para de largar Ai, meu Deus, velho O que que tá acontecendo aqui? Oi? Mano, é reunião, mano É reunião? Reunião da nossa tripulação, mano Seis e três é uma tripulação? Aham Agora é Vocês aceitam fazer uma parceria? Ah, depende, né Bom Sobre o que? É assim Ai, eu tenho que ser a mente pensante, né, mano? Bom Eu tenho uma dívida com um serzinho chamado Inemafu E a minha parceria com você seria o que? Você conseguir informações pro Inem Tipo, ir lá só pra atrasar o lado dele Dá uns itens que sejam bem ruins pra ele Tipo, ah, dom barco Ah, uma fruta ruim Tipo, sei lá Uma toure E etc Você vai pegar uma fruta que não seja tão útil Pingir que tá tentando ajudar ele Pra tirar o máximo de informação possível Tipo, você fala O que que você tá precisando? Ou o que que falta pra você? Aí vocês falam pra mim Eu vou dar um exemplo Me fala Tô precisando de uma mera Eu não vou dar mera pra ele, tá ligado? Vou dar uma desperta Então E aí Se une nós quatro Ah, pode ser Por mim tudo bem Por mim tudo bem? É, pra mim tudo bem Tá, antes disso eu preciso de um construtor naval Alguém aqui é? É, por enquanto eu sou Mas Deixa eu achar uma coisa Eu não consigo construir direito Você é o que, Tauan? Eu sou Ainda nada Eu ainda não escolhi GG Então tá Qualquer coisa Outra pessoa constrói o barco Dá um barco pro Inem Ah, pera Eu tenho um barco aqui Sobrando que eu construí um aqui Então dá um barco pro Inem Dá um barco pro Inem Fala que é pra tripulação dele Tauan Seja um médico da equipe E o Ah, tudo bem Ô, Rinos O que que você é? Eu sou espadachim Ô, na moral Troca essa porra Ah, pera Não é de mim Tava grindo na tua cara, velho Ajeita, ajeita Bom Ô, Rinos Bom Vira arqueólogo Eu vou precisar de você Tá bom Aí Bom Vamos lá falar com o Inem Vocês três E depois fala pra mim O que que ele tem Pensa então Tá bom Vambora então, rapaz Aí eu vou tá aqui Eu vou tá aqui Por esse Poneglyph Aqui, tá? Tá bom Beleza Então vocês sabem Onde me encontrar Coisa manda um Tel E passa tudo que ele tem pra mim É isso Galera Falei com os Mani Aí da sua Coitado Ah, eu não tô Trofando nada Tá, vamos arrumar logo Um inventário pra PVP Que eu vou ter que Ué, vamos arrumar um inventário Pra PVP Duas é o que eu preciso Uma só o que eu preciso Pega aqui as habilidades Uma delas Vai ser essa E a outra É o Tsunami GG Galera Muitas pessoas de vocês Estão comentando Crazy Pega A OP E usa A OP tá muito roubada Galera Não tá tão roubada Mano Eu sou um dos caras Que testa a beta Não recebo a Não antecipar Antes disso aí pra download Eu já testei todas as frutas despertadas Não compensa jogar de Ito Tá ligado Tipo É fácil calterar Ito E eu não quero usar Ito Não, a Ito não, né A OP A Ito é a que eu quero usar Eu quero usar a Ito Ou talvez a Yuki Na real Qualquer fruta que eu usar Vai ser boa Eu consigo fazer com qualquer fruta Mas eu não Pra mandar bem a real Não sou muito hypado Na OP não, galera Eu não usaria uma OP A OP é uma fruta que eu não quero usar E não vou usar Então Pô, galera Muito obrigado pelas dicas Mas desculpa, velho Eu não vou usar a OP, galera Tipo Mano Não tem como usar a OP, cara Ela é muito ruim Na minha opinião Goldie Rock Decibe Cara Cara derrubou Quando o Ace, mano Meu Deus Cara Com certeza Essa é a pessoa mais doida Que eu conheço Olha lá Meu jovem Tranquilo Tranquilo, velho Nossa Você tá com o Roger aqui Cara Eu queria derrotar ele Só que não tá dropando o item Você acredita? Ele não tá dropando? Nenhum mob tá dropando o item Ou eu tô bugado Olha aqui, ó Vai Se liga Ó Vou derrotar esse Jinbei, ó Ele não vai dropar dinheiro Ah, apareceu outro prangirifo ali Então Eu tava querendo derrotar Viu? Não dropou nada É Nossa Olha o que que aconteceu? Então Não sei Mas o Ace, Verge tá bugado Mas eu queria muito derrotar o Roger Pra pegar o chapéu dele Nossa Pior que tem muita chance de dropar A espada dele também, né? Então É, então A espada ou chapéu Um dos dois Mas eu queria mais o chapéu Você acredita? Chapéu dele é regen 6 Meu Deus É, então Agora Tipo Vai ter que esperar desbugar Pra poder pegar ele Então É, então Eu ia trancar ele aqui Eu ia abrir Eu tava vindo ali pro fundo do mapa Porque eu ia tacar gaiola aqui Pra ninguém pegar ele Cara Você tá com a linha, adianta Aham Caraca, que GG Bom, vamos prender ele com terra então Com areia Acho que vai ser bem massa Ah, eu acho bem difícil ele desespanar daqui E alguém E se bem que o perigoso é alguém derrotar, tá ligado? Isso que é Alguém vai tentar derrotar ele Nossa, mas Cavar o buraco aqui pra ele aqui Vai ser meio complicado O tamanho da criança Não é nem cavar o buraco não Você vai prender aqui, ó Você liga Eita, vai fazer um bugzinho? Não, nem bugzinho não Mas aqui Táticas do Crazy HG, né, mano? Nossa, vai, peraí Se eu conseguir fazer isso Vai ser muito GG, TC Você vai fazer o quê? Vai fazer um buraco? Vai bater nele pra ele cair no buraco? Não Vai Fica vendo Calma Tem alguma coisa que eu estou curioso pra saber Meu Deus Aí, eu acho que vai dar bom Vai dar bom se pá Peguei muito, 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 muito areia Tá, vamos tentar deixar ele paradinho agora em algum lugar Tá, ele já tá aqui, né? Pronto, daqui ele não sai mais não Ele não vai pra água? Ah, é Tampa aí Calma, eu vou tampar agora isso aqui É, só que se alguém encontrar ele aí que mata É, mas não vai encontrar não Como não? Se alguém passar pelas bordas, pô Não vai passar, mano Tá, entendeu Tá, já era Aí, ele não sai mais daqui não Agora se você esperar desbloquear, pode pegar então o drop dele É, só te esperar desbloquear Pô, você não tem outro negócio desse katakuri não? Eu troco por alguma coisa Do quê? Esse cachecol do katakuri? Você não tem não? É, eu troco pelo seu aí, ó Pelo meu? Mano, é que o meu é pior, véi Mas eu acho ele mais bonitinho Obrigado, cara Certeza? Thank you, bro Yes Nossa, é isso Bom, Tessive Agora eu tenho deveres a fazer Ô, deixa eu ver seu olho Ah, Doflamingo Agora sim, Tessive Tá bonitão, hein Você quer uma coisa pra combinar contigo? Vem aqui O quê? A capa do Doflamingo, se você quiser Ah, não, não Tá tudo suave Eu fico com essa de almirante aqui mesmo Devorou Você é um almirante da frota, então? É, sou almirante, mano Serve o quê? Você é pirata? Só pra saber aqui? Não, sou o Bolt Hunter Caçador de recompensa Ah, tá tudo suave, então É, eu sou aliado da Maria, mano Valeu Falou Cara, o Tessive é muito doidinho Cadê? Eu preciso achar os moleque, mano Tá, tem que tomar cuidado Que o menino derrotou eles Você não vai saber o NK, né? Me derrotar Vou mandar um Téu pro Tauan É isso, eu vou ter que fazer isso Vou mandar um Téu pro Tauan Calma, pelo visto Ele é o líder dos meninos, né? Calma Nossa Olha o voo da Da Suna Que engraçado, velho Deixa eu mandar um Téu pro Tauan O cara me mandou um Opa Tô aqui seguindo o parceiro dele Adventro e Rhinos Saúde restaurada Pau, pau Consegui informações GG, né? Olha o Rhinos tá aqui Com o modo Germa Cara, vou mandar ele pra vir lá onde eu tava É, não quer me dar item não, Ceteste? Nossa, galera Esse vídeo tá muito legal Hoje, mano Meu Deus Tô rico Ai, meu Deus Ele tava por aí Ai, meu Deus Tô rico Caraca, mano Tá, o que que vocês conseguiu aí? Ó, o que a gente descobriu Ele queria fazer uma fruta parade Hum Ele falou pra gente que ele não tem equipe ainda Certo Aí, tipo, a gente perguntou assim É, se você precisa de algo Eu dei uma Niko O Val te deu uma um Sunny Você deu o que? Uma Niko É a fruta da pata Ah, sim Tô ligado E o Val te deu um Sunny Não, tô aqui já Aí, ó E ele aceitou de boa? E por que ele derrotou vocês? Não, não Porque, tipo, ele falou que precisava de uma goma Eu entendi Eu entendi Calma, calma, calma Meu Deus Tá passando Tá passando lugar Calma Tá passando lugar Calma Ô, ele tá tentando me stunar, hein, pessoal minha Ele só tá tentando mesmo, né Tá, ele vai ser stunado Só pra deixar de soltar Tá Deixa eu stunar ele Já era Stunei Cai, vai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Ele tentou me privatificar Mas não conseguiu Pronto Tá Tem alguém tentando me petrificar? Quem tá tentando me petrificar? Bom Alguém tentando me petrificar Mano Que moleque doente, mano Cara, eu não entendi nada Alguém tentou me petrificar Tá Deu um cipá E nem não pode saber dessa reunião Ele não pode saber dessa reunião Esse cipo tá aqui também E aí, seus doidos Me segue Vamos sair daqui Vamos, mané Coordenada vazada Coordenada vazada Vamos parar de andar junto E vamos se reunir em outro lugar Já, já Socorro Alguém me ajuda Eu tô num stun infinito Já, já você sai Só se separa Cara, tem que ensinar esses doidinhos A jogar Adam Meu Deus Ai, meu Deus Tá bom Ninguém pode saber dessas reuniões Que eu tô tendo com eles Talvez Não sei se o Tenchif Ouviu alguma coisa Ou se ele Viu que a gente tava realmente em time Mas eu acho que ficou muito na cara Ter batido nele, tá ligado Não sei, mano Mas Ah, mereceu, véi Mereceu, véi Ninguém mandou um tel? Não Mas foi merecido, galera Ó, já mandei ele no chat, né, mano Eu quero falar com o Maninho Oxi O Lost Então o cara tá lutando, né, mano Nossa, tem um Maninho de Mori aqui Meu Deus, que lag Ai, meu Deus Quem tá esse Mano de Mori? Tá onda de Mori? Nossa Cara, porque você tá de Mori Por aqui, com a forma grandona Sou eu, mano Tira a forma aí, doidão Isso aí, chama muita atenção Né? Nossa senhora Puts Ô, o Lost Então, eu tava perto do Lost E o Lost morreu Eu queria achar o Inê Eu preciso falar com ele Vocês sabem onde ele tá? Mano, não faço ideia Não, mano Não faço nenhuma ideia Cara, eu virei pra que direção Ali, ó, Crazy Qual direção, o Lost? Por lá Pra cá? Aham Tá, por lá O que vocês querem falar comigo rapidão? Mano, você já virou arqueólogo, Rinos? Eu virei arqueólogo Tá, então, bom Na próxima aí eu vou precisar Falar com você, beleza? Beleza Então, isso aqui é o que? Uma mini aliança? Mini aliança Mini aliança não Uma aliança, né, velho Então, GG GG, cara Ô, Crazy Mas a gente conseguiu aqui Algumas informações, cara Do Inê Deu meio que ruim A gente morreu Mas a gente conseguiu Coletar algumas coisinhas Antes disso Tá, falaram que ele precisa De fruta pra raid, né? Aham Ele quer despertar a multe dele Que ele fica mais forte Do que já é E mais o que? Cara Ele levou nosso barco E Atualmente Cara, sabemos que é o seguinte O Tenchi tá junto dele Ah, entendeu Bom, é isso Cara Tá, eu vou lá falar com ele Vamos lá Tá, já marco o redinho Me coloco já com ele Cara, agora eu tenho que falar Com esse maninho, velho Vamos lá Tá, eu falei que eu tenho fruta boa Vou arrumar a Yuki pra ele Mas é só pra ver Se as informações conferem Calma aí que eu tenho que Andrar com o negócio No meu ender chest, velho Quem tá aqui? Deixa eu girar Minha espada da mão Ah, eu vim, né? Tava correndo de quem, mano? De ninguém Eu só tava procurando você Sério? É sério Não tô correndo de ninguém, não Calma aí Opa Pronto Tchê, agora Guarda as espadas aí Fazendo favor Assim? É, guarda a espada Aí, ó Tu fez a rage do Katakuri, então? Não Eu ganhei esse item Você ganhou? Aham Quem te deu isso? Um almirante Quê? É sério Eu tava andando por aí Aí tinha um almirante doido E ele tava no barco do Ace Aí ele gostou do laço que eu tava Do, do Oden E falou Eu troco o laço pro negócio do Katakuri Eu falei Mas é pior Ele falou Mas eu quero Eu falei Não, ele falou Você é pirata? Eu falei Não Eu falei Eu sou o Balthy Hunter Ah, então você é fechadão comigo E me deu Que merda estranha, moleque Foi o que eu falei Foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida E ele tava andando no mar Com o barco Bom, e... Nossa, o Ebert tá pipocando os caras no soco ali Nossa E... Vem cá Tu conseguiu alguma coisa pro nosso negócio lá? Eu já tenho uma ideia já do que eu preciso, mano Cara, fala aí o que você precisa Pra verdade foi o que eu te falei da última vez, né? O... Qual o nome daquilo? O... Caraca, cara A Rage A Rage? É Mano Pior que eu nem tenho O que eu tenho é essa espada aqui dupla, tá ligado? Que eu derrotei mais o Odin Ah, eu nem vou adiantar Eu não posso usar O do Odin é do bem? É, véi Achei que ele era neutro E eu tô com umas frutas boas Então, tipo Se eu achar o Ender Chest Meu Deus Você viu aquilo? Eu teci vi passando igual a um raio Então É Se eu achar o Ender Chest Eu tô com algumas frutas boas lá Tipo A Yuki A Nikhil Eu tô com umas frutas legais Pô, véi Mas nada serve pra mim, mano É que eu não tive sorte Sabe o que aconteceu? É que eu vou te mostrar pra você Eu acho que Eu vou até Se pá Arrumar um baú pra você Você consegue achar o Ender Chest? Eu sei onde tem um Ó, vem aqui Mano, eu já acabei Eu passei por um há muito tempo atrás, véi Tem um aqui, ó Vem aqui, ó O meu Ender Chest tá aqui, ó Calma Ele fica depois desse coraçãozinho aqui Que tem um coração grande Aí na ponta da ilha tem o Ender Chest É o meu Ender Chest, tá ligado? Ah Então, lá eu consigo te arrumar uma coisa Calma aí Só pra você ver Tá aqui, ó Vem cá Só segue o pai Tô seguindo Ai, calma que eu tô com o Fly ativado Calma aí Ah, você deixou esse é teu que tá aqui? É, é o meu Eu usei um por aqui Então, ele tá É, é por aqui mesmo Tá aqui Aqui, 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 ó Eu sei onde é que tá, eu usei Então, deixa eu te mostrar uma coisa Calma Aqui, ó Ó, se liga Eu acho que sou eu Mas, ó Eu abri tudo E Eu sou Azarado Deixa eu tentar aqui Entendeu? Sério? Nada? É, ó Viu? Poxa, que bizarro, mano Então Entendeu? E aí Eu abri, eu acabei perdendo Cinco bolos de diamante Quatro de esmeralda Sete de ouro E seis de ferro Que era o que eu tava atrás da sua fruta Você tá idêntico, eu não sei o que eu percebo Você tá idêntico com eu, véi Não, eu tô Você tá, mano Mesma roupa Mesma orelha Mesmo tudo, véi Só falta segurar o totem na mão Mesma espada Não, não, não segura o totem Segura isso daqui, ó Se liga, ó Cara, você tá idêntico, mano Não, não Mas esse é o meu combo de sempre, pô Então você que tá parecido comigo É, sim Cara, olha o Roger aqui É, então Aí, eu falei do barco, ó Se liga Do barco do Ace? É Oxi Então Então Cara, eu preciso da... Eu vou... Eu vou... Tipo, tudo aquilo que você me ofereceu Não conta, não, véi Então... Cara, é que eu tive azar Você viu o que aconteceu com meus baús? Eu perdi mais de 10 baús hoje Tá, de boa Depois, então a gente pode negociar no próximo episódio Ah, demorou, então Fechado? É Mano, eu tô com muito dinheiro Então Eu consigo pegar Muito dinheiro, entre aspas Muito dinheiro eu não tenho Mas eu consigo muito dinheiro fácil Então não é isso De boa Tá, então é isso Os baús e te arrumam Pode ser? Tá, pode ser A gente se vê na próxima Demorou, valeu Nossa, o tecife é muito legal O cara veio no ralto Arrasante, véi Cara, o tecife é muito doidinho, mano Bom, galera Deixa eu guardar Deixa eu guardar uma coisinha Que eu ia fazer Nossa, eu tô muito lagado, véi Ah, galera É praticamente isso, né, mano O cara me lascou no Dragon Ball Guerra Eu não vou deixar ele ficar muito forte, não, mano É isso que eu... Que tá por aí, véi Eu só queria só achar o Herbert Nossa, eu desci a porrada no Herbert, mano Ele tá por aqui? Não tá Putz Então eu vou ter que ir pra próxima ilha Bem lagada Mas eu vou pra próxima ilha Eu vou ter que ir pra próxima ilha Eu vou ter que ir pra próxima ilha